Olá, boa tarde a todos. A quarta-feira foi mais um dia de tempo fechado na cidade. A máxima não passou de 21,7 graus e a mínima logo no comecinho da manhã foi de 15,1 graus. A partir de manhã, a gente deve começar a observar uma maior amplitude térmica. Significa que as tardes vão ser um pouquinho mais quentes na cidade por causa da aproximação de uma massa de asseco e quente. Ela afasta a nebulosidade, portanto o sol volta a aparecer e as máximas podem chegar até a 28 graus, inclusive nesse feriadão de Santo Antônio aqui em Juiz de Fora. Ao longo do fim de semana também as temperaturas vão permanecer mais altas, entre 28 e 29 graus, mas sem as nuvens as temperaturas mínimas também vão ficar mais baixas. A gente tem observado nos últimos dias essas temperaturas entre 15 e 16 graus e elas devem cair um pouquinho, ficar entre 12 e 13 graus, pelo menos até o próximo fim de semana. Para saber mais, você acessa o nosso site a qualquer momento, tribunademinas.com.br.